Música Música Mãe, 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 a emoção monta em meu coração Mãe, 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 entende o sonho, caia Mãe, 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 a emoção, toda a razão em meu coração Isso é bom, isso é bom, isso é bom Mãe, 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 mãe Me entende o som que eu amo Oh me amo, oh me amo Emotions montanamon queia Oh me amo, oh me amo Me entende o som que eu amo Oh me amo, oh me amo Vou ler e zanamon queia Salé bonsa, salé bonsa, salé bonsa Assoi me sa danse mo frere Assoi me sa crase L'ami sa te vouler Wyo papa, tel mo mo l'est content Assoi me sa danse mo frere Assoi me sa crase L'ami sa te vouler Wyo papa, tel mo mo l'est content Assoi nous sa danse mo frere Assoi nous sa crase L'ami sa te vouler Wyo papa, tel mo mo l'est content Assoi nous sa danse mo frere Assoi nous sa crase L'ami sa te vouler Wyo papa, tel mo mo l'est content Trop content Nous l'est content Sontes toutes contentes Sous-titrage ST' 501